Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista em legalização e montagem de criatórios comerciais. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Nosso canal tem vídeos todos os dias, nós temos mais de 400 horas de vídeos disponíveis no nosso canal, onde você pode se informar sobre qualquer tipo de assunto. Lembrando que você pode deixar suas perguntas, que nós estamos respondendo aqui vocês. A gente vai começar a responder algumas dúvidas e perguntas que foram colocadas e foram feitas para a gente. Bom, a primeira pergunta que foi feita pelo Amem Seus Pássaros. É possível tirar licença para exportação e comprar aves de um criadouro comercial legalizado e enviar para outro país? Bom, meu amigo, sim, é possível. Você vai ter que abrir uma empresa e essa empresa tem que fazer todo o processo de licenciamento para você poder virar um exportador e um importador de animais. Você tem que ter um cadastro técnico federal. E aí você pode estar comprando de criatórios comerciais legalizados aqui no Brasil e fazer todos os trâmites para envio para outros países, no caso da exportação. Então tem que fazer por toda a parte de alfandengária, toda a parte de vigilância sanitária e tudo que os países onde você vai enviar os animais exigem que você entregue de documentação. É possível sim você, ou como você pode abrir uma loja ou como pessoa física, abrir uma empresa somente para essa finalidade de exportação. Não tem problema nenhum, é possível. Claro que é um processo de licenciamento um pouco mais simples do que de um criatório comercial, de alguma outra estrutura, mas é importante que você faça o trâmite mais demorado, é a questão da alfandengária para você enviar os animais para outros países. Mas é possível sim, tá bom? Jeremias Leite Costas, boa noite. Qual a melhor fêmea para o macho arlequim dominante esmeralda? Acho que é ringneck, né, pelo que a gente está falando aqui, né? Ele fala assim, qual a melhor fêmea para o macho arlequim dominante esmeralda? De preferência, uma outra esmeralda clirteio, uma outra esmeralda alequim dominante seria o ideal, tá? Fernando Teixeira, Robson, Luiz Fonseca, Murta, boa noite. Muita gente criando ringneck e como está o andamento da lista em Minas Gerais. Alguma novidade? A lista em Minas Gerais deve ser publicada, né? Porque todos os outros estados já estão publicando e os andamentos estão, só não está saindo licença de manejo ainda lá em Minas Gerais. Doutor, a empresa do senhor realiza o processo de licenciamento ou legalização em todo o Brasil? Sim, nós realizamos o processo de licenciamento e legalização em todo o país, tá? Se você tem algum tipo de interesse de lidar, é só entrar em contato com a gente e a gente passa todas as informações, todas as instruções necessárias. E aí você pode estar contratando a nossa empresa para fazer o processo de licenciamento sem problema nenhum. Bom, uma outra coisa muito importante que nós temos para falar hoje, que nós acabamos recebendo hoje e ontem já nos nossos e-mails, que no estado de Goiás, você que é de Goiás, principalmente a categoria de passarinheiros silvestres, Goiás, gente, já existia isso na legislação de Goiás, só que agora eles estão transformando numa instrução normativa que deve ser publicada até semana que vem, criando uma nova categoria de criadores de passariniformes. Ela já existia, mas agora ela vai ser regulamentada e vai passar a ser válida e a intenção do estado de Goiás, através de algumas associações e também de alguns deputados, é acelerar esse processo. Então, em Goiás, em todo o Brasil, nós temos a categoria amadora de passariniformes que você pode criar amadoristicamente, em que você faz um cadastro técnico federal, onde você consegue ter o registro para poder criar amadoristicamente passariniformes. E você tem a categoria de criador comercial de passariniformes, que você tem que fazer todo um licenciamento ambiental e abrir uma empresa para você poder ter todo o licenciamento e virar um criador comercial de passariniformes. E aí Goiás, tem Goiás, Espírito Santo e alguns outros estados, já estavam discutindo a possibilidade, mas Goiás vai colocar no papel agora, que vai criar uma categoria de criador comercial de pequeno porte de passariniformes. Então, você que é um criador amador, que tem até 100 animais na sua relação, você vai poder fazer uma mudança de categoria, você vai poder virar um criador comercial de pequeno porte, não vai poder ultrapassar, ainda não foi publicada a instrução normativa. A partir da publicação, a gente vai ter mais informações, mas pelo que a gente já ouviu, vai poder ter até 100 animais na sua relação, só que você vai poder comercializar. Diferente do criador amador, que você não pode comercializar, agora, com essa categoria de criação amadora, você vai poder estar comercializando, você vai virar um criador comercial de pequeno porte. Claro que é um processo de licenciamento ambiental, só que também é um processo de legalização, pelo que a gente observou, vai ser um trâmite mais rápido, mais fácil para que o criador possa, o mais rápido possível, virar um criador comercial de passariniformes. Então, você que é do estado de Goiás, você que conhece criadores de passariniformes no estado de Goiás, que queiram virar criadores comerciais, é a oportunidade, então, fique atento, a partir de segunda-feira vai estar todas as instruções de como é que vocês vão poder proceder, qual vai ser o procedimento para fazer o licenciamento ambiental para você virar um criador comercial de passariniformes de pequeno porte. Beleza? Canario Dois Irmãos Gêmeos, se o criador tem um número um tanto elevado de pássaros, como ele declara no imposto de renda? Ele não declara no imposto de renda, ele declara apenas a atividade da sua empresa. Você tem uma empresa e aí você vai declarar a movimentação, comercialização, quantidade de filhotes, isso não gera imposto de renda, isso gera imposto de renda apenas sobre o lucro da empresa. Então, se você é uma pessoa jurídica, você vai pagar o imposto correlacionado à movimentação da sua empresa. Se você é uma pessoa física, você vai entrar no quadro ali do imposto de renda de pessoa física, conforme os ganhos que você tem, que você vai ter referente à comercialização, tá bom? Mas você não precisa declarar a quantidade de animais, não. Se Robson Becker, qual dos estados você acha mais complicado o licenciamento ambiental para dentro de um criatório comercial de exóticos? Na verdade, para criação de exóticos, nenhum estado, tá? O que a gente está tendo hoje é alguns estados que ainda não publicaram as suas listas de animais exóticos que ficam aguardando a lista federal, né? Que é a resolução de 2007, né? Fala que o Conama tem a responsabilidade de criar essa lista, que agora já passou para o Ministério da Agricultura, que já está passando pelas comissões e possivelmente deve entrar lá em vigor. Os estados estão tomando aí a iniciativa para liberar o mais rápido das listas, para facilitar o processo de licenciamento ambiental. Então, hoje, nenhum estado tem dificuldades no processo de licenciamento. O problema é que o processo de licenciamento ambiental é um processo burocrático e demorado dependendo do estado. Tem estados que é muito rápido, tem estados que são mais lentos, de acordo com a quantidade de pessoal que eles têm para fazer análise, depende das pessoas que analisam o processo. Ele é um processo burocrático, você deve encaminhar tudo de uma forma correta, sem faltar nada, porque senão gera pendências e essas pendências geram novos prazos e aí o processo de licenciamento vai demorando. Nós tivemos aí nos últimos anos a pandemia que acabou dificultando, atrasando bastante o processo de licenciamento, mas agora que nós tivemos a eleição no final do ano e também tivemos aquela movimentação de novos secretários, a movimentação de pastas e a troca de funcionários dentro dos órgãos, e agora se assentou e agora está começando a ser bem rápido. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, a gente às vezes encaminha alguns processos de licenciamento ambiental no mesmo estado, que exigem as mesmas situações, a gente encaminha um. Hoje, passa três, quatro, cinco meses, a gente encaminha um outro processo no mesmo estado e esse de quatro, cinco meses fica parado e aquele que a gente encaminhou três, quatro meses depois acelera, já saem as licenças e esse que foi encaminhado mais tardiamente fica parado e a gente não sabe por quê. Então, tem que ficar o tempo inteiro entrando em contato com as secretarias, vendo por que o processo muito mais antigo está parado, se tem alguma pendência que tem que ser encaminhada para liberação. Então, todo o processo de licenciamento ambiental exige pagamento de taxas e exige que você tenha um bom profissional que faça todos os projetos da forma correta, do jeito que o órgão ambiental exija. E uma outra coisa muito importante que todo criador tem que entender é que se você não tiver toda a documentação correta ou se você não enviar toda a documentação correta, escaneada, dentro de um padrão, às vezes você tira uma foto de um documento e envia e essa foto não é aceita pelo órgão ambiental. Você tem que caminhar de novo aquele documento e aí atrasa mais 90 dias o processo, porque você mandou de forma errada. Ah, mas o profissional? O profissional geralmente pede esses documentos e as pessoas mandam e a gente fica guardando e as pessoas acabam não enviando e ficam cobrando e aí o profissional acaba enviando do jeito que está a documentação e aí vai gerar pendências e vai atrasar todo o processo. Então, é muito importante que se você está fazendo um processo de licenciamento, que você siga exatamente o que o seu responsável pelo processo de legalização está pedindo. Documentações legíveis, bem escaneadas, com alta resolução, em PDF, não pode ser tirado foto de documento, tem que ser escaneado e você precisa encaminhar toda a lista de documentação, porque cada processo de licenciamento tem uma lista de documentos que o Estado pede para cada licença e você deve encaminhar todos eles da forma correta. Existe, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, que está lá desde agosto do ano passado, que eles paralisaram a liberação de licenças de funcionamento, que é a última licença, a terceira licença do processo de legalização, porque eles estão aguardando a publicação da lista PET que eles estão fazendo. Mas eles aceitam o processo, você encaminha a licença prévia, a licença de instalação, só não vai receber o funcionamento enquanto essa lista não sair. Então, hoje, o Estado de Minas Gerais é o que está mais parado por causa do que não está liberando a última licença. Então, você vai com todo o processo até a última licença e fica aguardando essa lista PET. E aí, você, às vezes, vai ter que aguardar um período e aí entrar com o mandato de segurança para poder liberar o seu criatório comercial. Então, a gente tem Estados que são um pouco mais burocráticos, que mudaram sistemas e que pedem mais documentações. Então, a gente tem o Estado de São Paulo, que é um pouco mais burocrático, o Estado de Minas Gerais, que é um pouco mais burocrático. Rio de Janeiro e Goiás é uma licença única, então você tem que encaminhar todos os documentos das três licenças de uma única vez. Então, isso indige que um tempo maior para você preparar todos os projetos para serem encaminhados, são esses Estados que a gente tem um pouco mais de problemas aí. Problemas não, mas documentos, um processo um pouquinho mais burocrático para poder encaminhar essas licenças, tá bom? Se vocês tiverem interesse, entrem em contato com a gente, se inscrevam no canal, nos acompanhem nas nossas redes sociais, que a gente posta também vídeos lá quase todos os dias para você estar bem informado, façam as suas perguntas, beleza? Então, um abraço a todos, falou, tchau, tchau. Música Música Legenda Adriana Zanotto